E aí O que é o carro? Ele morreu Não, ele para Jonathan Para porra, não viaja Caralho 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 Eu saí correndo e não vi isso Aqui vai ser foda Alarme porra Fala galera, a gente é o Flo Nars Estamos aqui para mais um vídeo, novo vídeo de hoje galera Bom, eu não trouxe o Jonathan mano, eu trouxe aqui O profissional do parkour, porque a missão hoje É stealth galera, stealth não... Quebrando aqui o clima da zoeira, hoje a missão é importante Hoje a gente vai voltar Na escola abandonada, tá meio com medo mano De olhar, entrar lá dentro e olhar, porque pode Ter gente para sanar algumas dúvidas Muitos comentários estavam lá, mostra O lugar Ah, não tinha vestígios de gente, não sei o que lá Bom, hoje a gente vai lá para mostrar, mas o que acontece A gente já está meio queimado né, nossa fita está queimada ali naquele lugar Então a gente tem que ir quando não tiver ninguém Vou usar a tática do drone galera Vou usar a tática do drone, Denis está aqui já Ó, top mano, então a gente vai sobrevoar lá A hora que a gente tiver certeza que não tiver ninguém A gente vai entrar lá É uma segurança para a gente né Vamos decolar esse drone galera Lembrando galera que as camisas do canal estão ficando muito iradas Estão muito top, eu fiz uma loja especialmente Então segue aí ó, Loja Flow Oficial Tem spoiler lá só para quem é seguidor Então cola lá que está top Bora decolar esse drone mano Bom galera, estou aqui com o drone já, o drone está na frente do meu carro Desculpa, ela está um pouco embaçada Mas é porque o clima está chuvoso mesmo Comecei a gravar aqui galera já Com o drone para vocês ó Então se liga, a gente está a mais ou menos uns 100 metros mano do carro Indo para frente, sobrevoando agora Por cima da rua Logo a gente já vai achar aqui o prédio Aqui ó, chama Opa! Ih mano, olha ali Tem gente ali, está vendo? Está cheio mano Tem gente ali ó, deixa eu focar Eles estão entrando ali, você está vendo? Traça eles viram o drone mano? Não sei, acho que não É aí então? É aqui mano, é aqui de certeza, é aqui A bosta é que o dia está chuvoso e está embaçado galera Então fica um pouco mais complicado para a gente ver Muito ruim a transmissão É mano Enfim, tinha a gente... Passando ali, passando ali Caraca, olha Ih velho Aqui é uns três É uns três né Hum maluco, tem gente lá velho Nossa mano, está travando demais aqui A gente já entrou? A gente vai ter que esperar eles galera Esperar eles saírem para a gente poder entrar Caraca mano, agora está cheio Estamos na desvantagem Ali, 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 ali A gente tem mais? Ali, ali, ali Ali é mais? É Meu... Ali, 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 ali Que raça de gente velho É reunião dos caracudos hein É mano Reunião dos caracudos hein É mano, nos nóia mesmo pô E aí mano, tu vai querer voltar mais tarde? Cara, volta... Mano, é muita gente É muita gente Você está louco cara Esperar a poeira baixar aí velho A gente vai fazer o quê? Vamos passar na frente só dar uma olhada? Ah, passamos na frente É o seguinte A gente vai passar na frente só para ver como é que é Como é que está a situação E a gente viu Seis pessoas mais ou menos Estava falando aqui com o Denis Está meio arriscado a gente ali A gente viu muita gente Então a gente vai dar um rolê A gente não almoçou ainda E a gente vai voltar um pouquinho mais tarde galera Agora é 2h40 Vocês estão a noção? Vocês estão a noção? Vocês estão a noção aqui ó 2h40 E a gente ainda não almoçou Vamos dar um rolê ali perto das 5h A gente volta Aí ó Nutrindo Nutrindo o seu corpo Que opção? Prango Daqui a pouquinho a gente está indo lá Estamos só dando um tempo mesmo A gente viu que tinha gente lá Então a gente falou Não Não vamos arriscar de entrar Bom galera Se passou aí mais ou menos 1h já A gente terminou de comer né E estamos indo para lá Vai vai Calma, calma, calma Fique esperto Então olha só Fique ligado aqui Cheguei, cheguei Aqui tem esse carrinho aqui mano ó Então tipo assim ó Pelo carrinho já sabemos que a galera trouxe alguma coisa pra cá Tá ligado? Trouxe Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada nessa sala aqui Tipo assim ó Qualquer coisa A gente corre, tá ligado? Ó Tá ligado? Tipo assim ó Pô Ah não tem ninguém aqui então Por que que arrombaram aqui? Cara acho que aqui eles dormem Tem uns pedaço de colchão ali ó Caraca Quer entrar aqui? Vale a pena né É não Tá vazio Ah tem um colchão lá no canto mano É Não tem alguém dormindo aqui certeza velho É isso que eu penso tá ligado Tipo acho que eles vêm cá só pra dormir Ou tipo pra dar uma fumadinha tá ligado? Alguma coisa assim É tipo já Vai trabalhar vai trabalhar É ou tipo vão pedir esse dinheiro no sinal alguma coisa Ou sei lá vão fazer alguma outra coisa né mano Mano É muito apocalipse zumbi isso aqui velho Meu Olha isso O foda mano É que tem muita sala Tá ligado? Tipo tem muita sala Aí tipo A gente tem que Porra pra ver todas as salas é foda Tá ligado? Olha a estrada da tinta Foi aqui ó Foi aqui ó Olha ó Por que que eu falei que tem Olha aqui Batinha De droga Vela Isso aqui é água Tem sapato aqui ó Tem remédio mano Jogado no chão aqui ó Se liga Os remédio aqui E tem roupa aqui em cima galera ó Pra caramba Tem água mano? Que Então não Que que acontece? É água e olha só Eles tampam com a camisa ó Tá ligado? É água dos caras É não É água dos caras mano Que que porra é essa aqui mano? Essa é cola mano Essa é cola mano Ah é cola de sapateiro mano Essa é cola de sapateiro mano Essa é cola de sapateiro? Aham Nem mexe isso aí Meu Deus cara Não mexe isso aí A galera cheira de certo Fica bem louca né? É pra quem não sabe Cola de sapateiro Ela é extremamente alucinógena O que é? O que é? O que é? O que é? Vamos dar uma olhada aqui pô Eu entrei aqui ainda Que uau Que uau Que uau Carai cheio de coisinha Carai velho Cara eu acho que tem aquele outro lugar que a gente viu com o drone aqui ó Dá pra ir por aqui cê pá Tá saindo Nossa mano olha esse aqui velho Mano pronto Chegando que tinha o terror agora Chegando a parte Ela é grossa A parte que alguém morre Fala a boca Fala a boca de graça Fala a boca de graça Fala a boca de graça Não é um banheiro? Caralho Caralho Esse toalho mano Tem o que fazer aqui Acho que não tem acesso Não tem acesso Não tem acesso pra lá É só pulando Dois andares lá Caraca Pulando esses escombros aqui Uhum Some ainda né Tô Tô Em Deixar Tô Tô Aqui vai ser foda Olha o ar de porra Caralho velho Para cá, para cá Olha lá Caralho, está fechado Cara, não entendi nada Pô, alarme desgraçado, para que ali, alarme? O que eu não entendi, mano Por que que um lugar que está totalmente abandonado, que mora a gente num lado, vai ser cuidado, mano? Alarme, alguém está cuidando Tem alguma coisa estranha aí, mano? Sei lá Olha a polícia aí também, cara Nossa, mano, tu viu? O carro da polícia Olha lá, olha lá Cuida, cuida A gente disparou o alarme e encheu de polícia aqui, mano Cê é louco?